E aí, galera? Que jogo é esse, hein? Que que é isso? Fluminense e Vasco? Vasco e Fluminense. Arrebentaram pro jogo os garotos, mas para tudo. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. É, galera, sou eu, Canhota. É, meus amigos, que jogo, hein? Que jogo. E o Dodi? E o Nenê? Arrebentaram pro jogo. Aí os caras já me ligaram. Ah, tá muito contente aí, botou o Dodi como o melhor do jogo e tal. Ele tá indo pra São Paulo. Mas você é um maluco, rapaz. O cara tá começando a jogar bem pra caramba no time do Fluminense, arrumando. O Baixo Olhinho, o Baixo Olhinho é igual o Gilson, tamanho do Gilson ele. Mas é esperto toda a vida. Aí agora os caras já querem, ah, vai pro São Paulo. São Paulo, ó. São Paulo tá querendo ele. É o que estão dizendo. Mas ele vai ficar, é no Fluminense. E um outro detalhe, o Nenê, no meio desse meio do campo, Yuri, Dodi e Michel Araújo, o Nenê tá parecendo um moleque de 20 anos, 22 anos, no meio dessa garotada aqui. Tá se dando bem, porque ele vem como quarto homem, né, armar o jogo. E ele sabe, ele vindo ao meio do campo, ele e o Nenê vindo ao meio do campo, o Dodi tá entrando, Michel Araújo tá entrando. O Yuri é que é um pouco mais atrás, mas de vez em quando se mete lá pelo lado direito. Como ele fez várias vezes, juntando lá com o Calegari, lá do lado direito. Mas o Nenê sempre vem ao meio do campo, né, com a bola dominada. Ele tá liberando os dois homens de frente, Marco Paulo e o Evanilson. Mais o Michel Araújo e o Dodi, que vem entrando. Então o Nenê tá arrumado ali, tá à vontade ali. Inclusive, por três vezes, principalmente nesse primeiro tempo, o Nenê foi lá no banco, foi lá argumentar com o treinador. Botou a mão na boca, falou, 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 gesticulou e tal, e foi embora. Não vem tomar água, não. Ele vem argumentar com o treinador, que ele tem todo direito. Primeiro, que é um dos mais velhos. Segundo, enxerga o jogo pra caramba. E tá jogando uma enormidade. E aí, depois desses argumentos, o treinador, diz, fulano, vai pra cá, você vai pra lá e tal. Não sei se foi a ordem, entre aspas, do Nenê. Os argumentos, a ordem não, os argumentos do Nenê. Mas, tá ligado o treinador. E o time do Fluminense andou maravilhosamente bem nesse primeiro tempo. Principalmente, né, aos dois minutos. Isso facilitou muito pro time do Fluminense no andamento do jogo, ou no andamento, principalmente, do primeiro tempo. Por quê? Num clássico, você com dois minutos toma um gol, você desnorteia um pouco. E o gol foi o seguinte. Dois minutos, Marco Paulo entrou pelo lado esquerdo, né, driblou o Pikachu, tá certo? Foi na linha de fundo, deu um toque pra trás. O Regídeo, que vinha chegando, empurrou a bola fora da área. Veio o Dodi de fora da área. Bateu lá no canto. E aí, fazia o primeiro gol pro time do Fluminense. Lógico, o time do Fluminense, né, mais tranquilo. O time do Vasco teve que correr mais atrás, né, sair daquele esquema pra partir pra dentro, né, pra tentar alguma coisa. O time do Fluminense ainda teve duas grandes oportunidades. Uma com o Evan Nilson e a outra com o Marcos Paulo. Mas o Tales Magno tava fazendo a diferença ali pelo lado esquerdo. E aí, eu vou até colocar dessa maneira agora, ao invés de colocar lá no final, exatamente porque eu quero falar sobre o Tales Magno. Porque eu sempre reclamo dele. Reclamo em termos. É um grande jogador, né, moleque de seleção brasileira. Ele hoje infernizou a lateral direita do Fluminense, o Calegari. E depois da saída do Calegari, o Igor Julião, já no segundo tempo. Ele infernizou a vida desses dois. Agora, também o que ele levou de pontapé foi uma brincadeira. Por isso é que eu quero, né, vou me ater nesse pedacinho aí, da expulsão aos 47 do segundo tempo, do Tales Magno. Ele levou para o pontapé o jogo todo. Tanto do Calegari, tanto com o Igor Julião, quanto para a cobertura. Ou a cobertura do Nino, que vinha nele, ou a cobertura do Yuri, ou do Dodi. Sempre vinha nele. E ele tentava se safar. E foi o melhor jogador do time do Vasco. Ele fez tudo. Inclusive, o gol aos 40 minutos, né, feito por ele, numa falha do goleiro Marcos Felipe do Fluminense. Até um gol ele fez. Ele fez tudo. Tudo certo. Aí, eu tenho que elogiá-lo. Por quê? Porque eu sempre reclamo dele. Não fica parado aí. Você não é jogador de ficar plantado na ponta esquerda. Recebe a bola, toca no lateral. Recebe a bola, toca no meio. Olha, dá um driblezinho aqui, toca a bola. Você não é jogador disso. Você é jogador de partir para dentro. De ir para dentro, sair daí, entrar na diagonal, sair lá para o outro lado direito, entrar como centroavante. Você é jogador para se movimentar dentro do campo com o talento que ele tem. Agora, ele levou multinada a 3x2. Eu, é, entendo, mas não compreendo. Ou compreendo, mas não entendo. Tá certo? Ele não tinha necessidade do pontapé que ele levou, pernada que ele levou, de levantar e empurrar o cara. Ele não deu soco. Empurrou o cara, o Igor Julião. Mas eu entendo. O cara vem levando pontapé o jogo todo. Só ele é o destaque ali, no meio, na ponta, no meio. Fez gol, levou pontapé o jogo todo. Chegou aqui, ó. Ninguém aguenta. Ninguém tem sangue de barata. Chega uma hora que o cara perde as estribeiras e ele fez isso. Não deveria. Mas eu até compreendo esse lado dele. Porque se é comigo, eu também já estou desabutinado. Estou levando pontapé para caramba. Estou tentando levar o time, né? Pelo menos nesse pedaço de campo. Estou levando pontapé. Aí, no final, o cara me dá uma pernada aqui, quase me arrebenta. O cara foi no joelho dele, por trás. Aí, subiu e ele foi expulso. Mas eu até entendo. Mas aí, o que acontece? Terminado o primeiro tempo, ainda o time do Fluminense melhor, que teve duas grandes oportunidades, veio o segundo tempo. O segundo tempo é aquela substituição todas. O Vasco, principalmente, não gostou do meio do campo. Primeiro, ele tirou o Parede, que vinha como um quarto homem de meio do campo. Botou o Juninho, meio de campo. Depois, ele tirou o Carlinhos, botou o Bruno César, que começou a armar o jogo lá pelo lado direito. Tirou o Felipe Baixo, botou o Gabriel Peck. Quer dizer, ele tirou os dois homens de meio do campo, Felipe Baixo e o Carlinhos, no mesmo momento, 23 minutos. Para tentar reforçar esse meio do campo e subir os atacantes. Porque, até então, o Cano não tinha recebido bola nenhuma. O Talismagro é que ia procurar. O Parede está no meio do campo. O meio do campo, o Benítez não se ajeitou. Está certo? Não se ajeitou. Ficou por ali, rodando, rodando. E não armou a jogada como o terceiro homem de meio do campo. Está certo? Para os dois homens de frente. Então, ele modificou logo isso aqui. Para tentar ganhar de novo o meio do campo e partir para o jogo. Substituição também o Yuri, depois dessas, do Vasco. O treinador do Fluminense tirou o Yuri, botou o Hudson para dar mais uma segurada. Está certo? Tirou o Marco Paulo, botou o Hélito para tentar na frente mais força de ataque. Porque tinha caído um pouco esse ataque do Fluminense. E saiu o Cano, entrou o Ribamar. E aí, o que acontece? O time do Vasco deu uma subida, sempre pelo lado esquerdo. Deu uma subida. E o time do Fluminense tentando, da melhor forma, segurar o jogo. Tirou o Nenê, botou o Ganso. Tirou o Evanilson, botou o Fred. E tirou o Marco Paulo, botou o Elton Silva. Já disse, tirou o Yuri, botou o Hudson. O time ficou da mesma forma. Toque de bola. Só que, aos 35 minutos, o Elton bem... Não era auxiliar do lateral. E se ponta. E na diagonal. Ele entrou na diagonal. Tocou para o Ganso. O Ganso esticou para o Fred. O Fred estava pela meia-direita. Entrou o Fred de fora da área. Deu um chutão que o Fernando Miguel falhou. A bola foi em cima dele. Está certo. Forte. Violento. Mas, segundo gol do time do Fluminense pelo Fred. Que se movimentou muito bem. Da contusão que ele teve. Ele voltou bem. Se mexendo bem. Chegando. Ele sai. Chegando para tocar. Prendendo os zagueiros. Saindo para a tabela. E aonde ele estava? Ele estava pela meia-direita. Ele não estava lá na frente, não. Pela meia-direita. Quando o Ganso tocou para ele aqui. O Elton. Ganso. Ganso. Fred. Ele viu. Abriu tudo. Ele ajeitou. 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 Ninguém saiu nele. Antes da entrada da área. Da meia-luia da grande área. Ele bateu. E fez o segundo gol. E depois. Veio coroar. O Tales Magno. Com uma falha do goleiro Marco Felipe. Que rebateu uma bola. Que quem tinha chutado foi o Bruno César. Rebateu. E o Tales fez o gol. Mas o time do Vasco jogou bem. Valorizou a vitória do Fluminense. E o Fluminense, ainda bem. Recuperando o Fred. Recuperando o Ganso. Está se mexendo melhor. Está bem. Jogando no meio dessa molecada toda. O ânimo sobe. Tomara que o time do Fluminense continue assim. E o Vasco. Não esquenta não, Vascaíno. Esse time do Vasco, continuo dizendo. É muito bom. Foi para a luta. Foi para a luta. E o gol veio já no final. Um pouquinho mais. O gol um pouquinho mais na frente. Ele ia dar um trabalho muito maior que deu para o time do Fluminense. Valeu, galera. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.